Fui traído duas vezes e não consigo mais acreditar no amor. Como superar isso? Olha, meu querido, eu vou te falar uma coisa. Não amaldiçoe o seu futuro por conta de um passado. Quem traiu foi a outra pessoa. O que você precisa, Marcelo, entender é que nós não temos o controle sobre o comportamento da outra pessoa. Mas nós temos o controle sobre o nosso comportamento, tá certo? O fato das pessoas tratarem mal você ou fazerem coisas ruins com você não pode contaminar a bondade que você tem dentro de você. Não é porque o outro te roubou que você vai roubar também. Não é porque o outro traiu que você vai trair também. É muito difícil, eu sei, lidar com essa situação. Porque dá raiva. Porque a gente acha que é injusto. E aí a gente começa a querer lutar por uma justiça, que no fundo é uma vingança, né? Porque a gente quer que a outra pessoa sofra a humilhação que a gente sofreu. E esse nosso orgulho e a nossa vaidade, ele vai comprometendo, sem a gente perceber, as nossas outras relações. Então isso contamina o nosso coração, sabe? Você carregar essa amargura, essa raiva, esse rancor, porque te fizeram mal. E aí, de alguma forma, você começa a ter raiva dos relacionamentos por conta desse rancor. Não é legal, tá bom, Marcelo? Então, qual é a lição que a gente tira disso? É, primeiro lugar, não amaldiçoe seu futuro por conta de coisas do passado. Mantenha-se na sua virtude, não se deixa contaminar só porque fizeram mal a você. Tá legal? E aprenda a perdoar. As pessoas têm falhas, tá bom?